Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Corinthians Universo. Galera, ontem o Corinthians empatou 1x1 contra o Boca lá na bomboneira, lá na caixinha de bombom, né? Da Lacta, da Nesteira, da Garoto, correto? Cara, teve de tudo ontem, teve expulsão do Cantilho, que daqui a pouco nós vamos comentar. Jogo pegado, o Corinthians deu um chute, mas fez o gol com o Duque Heróis. Isso aí é louco, mano. O Corinthians ontem foi um time de guerreiro. Jogou com a cara de Corinthians. Só que antes que eu faço o resumo, a única coisa que eu peço em troca com vocês, galera, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação pra você estar recebendo os próximos vídeos. E vai, Corinthians! Ontem foi um jogo pegado, né? O Corinthians ontem realmente foi um time de guerreiro. Cara, o Corinthians anulou o Boca, cara. Mano, calou a bomboneira, cara. Você é louco, mano. O Boca ali no primeiro tempo não tava conseguindo jogar. Teve algumas oportunidades, sim, lógico. Mano, mas aí, uma cobrança de escanteio. Mano, o Raul toca pro Duque Heróis. O Duque Heróis vai lá e faz o gol. Mano, primeiro gol do moleque com a camisa do Corinthians. Lá na bomboneira, cara. Mano, isso é muito bom, cara. Jogou muito, mano. Ô, Fábio Santos, você jogou muito, cara. Parabéns, excelente partida. Mano, o Raul Gustavo. Ô, não faz isso, meu. Mano, você chutou a bola, mano. Você fez o corte errado, né? O Boca só fez aquele gol, não fez mais nada. Mano, o Corinthians tava bem compacto, cara. Muito. Mano, o jogador jogando certinho, cara. Correndo do início ao fim. Isso é louco, mano. Isso lembra o quê? O Vitor Pereira fez o quê? Fez um ala Atlético de Madrid. Retranca. Deu certo, né? E, cara, no segundo tempo também o Corinthians não teve chance. O Boca teve. O Boca teve sim chance de fazer gol. Mas aí, brilhou a estrela do gigante Cássio. Cássio foi monstro onde? Isso é louco, mano. Jogou muito. Defendeu. É isso aí. Ô, Benedetto. Você tá achando que você tá jogando contra o quê, meu filho? Você tá achando que você tá jogando contra o Huracan? Você acha que você tá jogando contra o Estudiante? Né? Você só se cresce e ir lá na Bomboneira. Correto? Só isso. A Bomboneira não é de vocês, não, filho. Quem manda lá é o Corinthians, tá? É o Corinthians que manda. E, pessoal, eu já vi esse filme antes, tá ligado? Em 2012, o Corinthians empatou lá 1x1 com o Boca Juniors. Aquele lindo gol do Romarinho de cobertura. E aqui no Pacaembu, quem decidiu foi o Sheik. Então, eu já vi esse filme, né? O Corinthians ganhou aqui, do Boca Juniors, Itaquera, com 2 gols do Maicon. Correto? E lá na Bomboneira empatou, né? Então, o Corinthians já somou praticamente 4 pontos contra o Boca, né? Mas agora eu quero entender a expulsão do Cantilho. Né? Vamos falar a expulsão. Cara, ontem, uns jogadores do Boca eram pra ter sido expulso. O juiz não tava dando falta pro time do Corinthians. Só tava dando tudo pro Boca. O juiz só dava amarelo, não expulsava. Isso porque não tem VAR. Porque se tivesse VAR, teria expulsado, né? E jogar na Argentina é sempre assim. É sempre uma roubaleira do caramba. Né? Eu entendi o que... Por que que o Cantilho ficou nervoso? Foi porque o cara deu uma cusparata. O cara do Boca. E o Cantilho fez que todo brasileiro tem vontade de fazer. Que é o quê? Empurrar o Argentino. Ele fez isso e foi expulso. O Vitor Pereira entrou em campo e foi expulso. E o treinador do Boca, que entrou e não foi expulso? Tem que ver isso? Tinha que expulsar o treinador do Boca também, tá? Tinha que expulsar alguém do Boca. Mas aí, o Corinthians jogou bem. Jogou calmo, né? Anulou o time do Boca. É isso. O Corinthians trouxe um empate pra cá. Um empate importante. Um empate é tipo uma vitória. Isso é louco. Agora, falta o quê? O Corinthians vai jogar contra o Al Elio, o time do absorvente, em casa. E é só fazer o dever de casa. O Corinthians já tá classificado. É líder do brasileiro. E também é líder da Libertadores. Correto? Ontem o Willian jogou tudo isso, mano. Mas tá na hora do Willian fazer um gol também, mano. Mas ontem o Willian não tava conseguindo jogar ontem, certo? Mas mesmo assim, o empate é muito bom, galera. Muito bom. Galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Comenta aqui a sua opinião. O que você achou do jogo. Porque a sua opinião é muito importante aqui. Porque eu quero ler o comentário de vocês também. Compartilha o vídeo. Tamo junto. E vai, Corinthians!